E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Muita chuva, tempestades estão chegando ao centro-sul do país. São Paulo terá chuva forte, ventos e rajadas de até 100 km horários em vários lugares. Por isso, precaução. Durante o dia, principalmente a tarde, depois de atingirmos 36 graus de temperatura no litoral, 35 na capital e 38 a 40 em cidades do interior, chuva, trovoada, tempestades, queda de granizo, tempo de instabilidade, muita atenção e cuidado. Vai chover muito nas próximas 24 horas. A atmosfera está saturada com o contraste desse ar mais frio, frente fria chegando. vai estabilizar e chover para valer. Tempo instável, portanto. Um abraço a todos.